A paixão pelo piano é antiga, como revelam as fotos. O empreendimento surgiu do amor das duas amigas por um instrumento musical de 88 teclas. Embora tenham 60 anos agora, ambas ainda mantêm a paixão que surgiu quando tinham apenas 14 anos. Desde pequena, sempre a gente queria aprender um instrumento musical. A opção dos nossos pais era para cada filha escolher um instrumento. Uma escolheu acordeon, outra violão e outra piano. Eu escolhi o piano. Nós morávamos bem perto da escola da Dona Frida, que ela foi a primeira professora de piano em Pato Branco. Então, quando eu passava pelo lugar ali onde nós morávamos, eu sempre ouvia a música, o som do piano. E comentei com meus pais e eles concordaram que eu começasse a estudar. Então, foi uma paixão que eu levo para a vida toda. E, então, a minha primeira professora foi na escola da Dona Frida Eskelbeck, que é uma senhora que já é falecida, mas que ela trouxe o piano para a cidade de Pato Branco. O instrumento tão bonito dá significado às vidas das professoras. Ele é o instrumento mais completo que existe, né? Ele tem a possibilidade de você fazer todos os tons musicais, uma gama muito grande de notas musicais que outros instrumentos não têm. Então, nele você pode tocar todos os tipos de música. Então, o alcance dele é perfeito. Por isso que eu gosto muito do piano. Para mim é tudo. É tudo porque eu amo. Eu chego a me emocionar porque é a vida inteira. É só isso que eu gosto de fazer realmente. No conservatório, elas atendem pessoas de todas as idades. Não há uma idade certa para o amor pelo instrumento surgir. Geralmente, as crianças começam com 5, 6 anos, quando elas estão alfabetizadas, né? Apesar de que tem crianças que começam a ser alfabetizadas aprendendo as notas musicais. E nós temos alunos de 60, de 70 anos. Não tem idade daí, né? O Marcos, por exemplo, começou a tocar com 6 anos de idade. E agora, aos 12, atribui às aulas de piano um papel importante em várias esferas de sua vida. Os estudos, assim, na concentração, que a música ajuda também, que precisa concentrar para conseguir tocar, né? A Antonella, também aluna do conservatório, começou a tocar piano aos 7 anos de idade. Eu acho muito divertido tocar e o piano também é um som bem bonito de escutar e é bem divertido também tocar. Eu gosto bastante, sei bastante músicas, né? Eu toco para minha mãe, para os meus pais, que eu tenho um piano em casa e é bem divertido também. Para tocar piano com maestria é preciso muito treino. E toda essa preparação não é à toa. Um recital está por vir. Os alunos, eles têm um programa a cumprir. Então, agora está chegando no fim do semestre e eles estão terminando o programa. Então, quando eles estão acabando com o programa, eles estão com toda a matéria muito bem tocada, as músicas principalmente, né? Então, vai ser dia 24. Nós teremos o recital para encerramento do semestre. Nós teremos o recital para encerramento do semestre. Nós teremos o recital para encerramento do semestre.